Cara, o LinkedIn acabou de liberar uma nova funcionalidade só para o Brasil chamado LinkedIn Stories. Eu testei e preciso te contar algumas coisas que eu descobri sobre ela. Primeiro de tudo, cara, se tu é novo por aqui, marca aqui embaixo, inscreve, marca no sininho para te notificar, deixa a tua curtida porque isso me ajuda a saber se esse conteúdo está sendo útil para você ou não, se isso aqui te ajuda ou não te ajuda. Cara, o que rolou? O LinkedIn acabou de liberar uma funcionalidade chamada LinkedIn Stories, que você consegue, não sei se vai dar para ver, só dá uma olhada se eu consigo mostrar na câmera aqui, se está aparecendo. Aparece? Dá para ver? Então, aqui na parte de cima, um pouco parecido com o que a gente vê lá no Instagram. O que acontece? Por ser uma funcionalidade nova, ele tem, obviamente, menos funcionalidade do que a gente vê no Instagram, por exemplo, mas tem algumas coisas bem legais que eu já descobri. Eu estou fazendo um estudo, tá? Se você ainda não me segue lá no LinkedIn, vai lá no LinkedIn e me segue. Eu fiz até uma publicação que é só você comentar que você vai receber esse estudo onde eu estou estudando a entregabilidade do LinkedIn Stories, onde eu estou estudando o alcance e quais ferramentas e hacks a gente pode fazer para conseguir escalar um pouco mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o LinkedIn Stories é que ele... o algoritmo de entrega dele, a minha percepção é que ainda não está muito claro. Principalmente pelo fato de ele ter sido recém-lançado, a gente não consegue entender muito bem como funcionam os Stories dentro do LinkedIn, mas o que eu já percebi? Ele tem um alcance legal, tá? Eu tenho hoje 57 mil seguidores e os meus primeiros Stories bateram na casa de 3 a 4 mil visualizações, o que mostrou que ele teve uma entrega relevante, principalmente comparada com a entrega do Instagram, que está cada vez mais baixa. Atualmente, o LinkedIn Stories não tem as opções de enquete, a opção de arrastar para cima, as opções de interação que a gente vê hoje dentro do Instagram. Eu imagino que seja o início da funcionalidade, então, por isso, ele tem todas essas limitações. Mas o que eu gostei? Primeiro, ele me ajuda a me relacionar com a minha rede. Eu recebo muita mensagem. Eu vi algumas pessoas usando o Stories, por exemplo, tipo, ah, me segue lá no Instagram. Eu não acredito que seja isso, tá? Porque cada rede a gente tem um tom e uma comunicação diferente. E o que funcionou para mim e que deu mais engajamento das minhas publicações? Primeiro, eu fiz diversos CTAs, então eu mostrei e-book, eu mostrei conteúdo, eu mostrei vídeos e falava, ó, se você quiser receber, me manda mensagem. Eu recebi mais de 400 mensagens. Foi quase 10% das pessoas que visualizaram e mandaram mensagem. A outra coisa, os meus Stories, onde eu falo, eles têm mais alcance do que simplesmente as imagens, o que mostra que, mesmo tendo que normalmente os Stories são consumidos no silencioso, as pessoas estão abrindo o áudio. Ainda é muito novo para a gente dar qualquer posição, mas o que eu acho que você não pode, o que eu vejo de erro que algumas pessoas estão cometendo é meio que repostar o conteúdo que está no Instagram lá. Velho, o Instagram é melhor para consumir os Stories hoje do que o LinkedIn. Então, se você já tem o teu conteúdo no Instagram, eu não vou olhar no Instagram para depois olhar no LinkedIn. Beleza, o LinkedIn tem menos concorrência? Tem menos concorrência, sem dúvida nenhuma. Mas eu não acho que essa tem que ser a estratégia que você vai fazer, porque se você simplesmente duplica o teu conteúdo nas duas redes, não faz sentido eu te seguir nas duas e uma das duas será canibalizada pela outra. Para quem trabalha com vendas, para quem precisa fazer vendas sociais, lembra que lá não é uma rede pessoal, é uma rede de negócio. Então, trabalhe para educar a tua audiência, trabalhe para abrir relacionamento, trabalhe para conseguir gerar engajamento com o teu conteúdo e gerar oportunidades de negócio. Use esse canal num tom diferente. O que eu estou fazendo no LinkedIn é que no LinkedIn eu estou discutindo e ensinando especificamente sobre vendas, sobre prospecção e sobre social service. Já no Instagram eu falo de uma maneira mais ampla. Normalmente eu falo de crescimento por um todo e de estratégia de crescimento por um todo. A maior parte dos meus seguidores no LinkedIn são vendedores. Então, eu estou me comunicando com essa audiência, diferente da minha audiência do Instagram, que também tem vendedores e tem vendedores, mas lá no Instagram eu estou falando mais sobre negócios, enquanto no LinkedIn eu estou falando mais sobre a execução de vendas. Essa tem sido a minha estratégia. Eu ainda não posso dizer se funcionou ou se não funcionou. Eu te aconselho a testar a funcionalidade. Ela só está disponível no mobile, no computador você não consegue ver. Aproveita que é uma funcionalidade nova. Toda vez que uma rede social cria uma nova funcionalidade, ela entrega mais para a tua audiência. Então, usa isso a teu favor. Aproveita que o LinkedIn menos pessoas produzem conteúdo e que lá tem um público altamente qualificado para você fechar negócio, para você interagir e para você ganhar mais alcance. Me conta, você está usando o LinkedIn Stories? Se você está, comenta aqui embaixo. Se você descobriu alguma coisa que eu não falei nesse vídeo, compartilha comigo. Tem um amigo seu que não sabe nem que o LinkedIn tem Stories? Clique aqui embaixo no botão de compartilhar. Vai lá, manda para ele no WhatsApp. Tenho certeza que esse conteúdo pode ser útil para ele. Aqui eu tenho dois vídeos que são complementares a tudo que eu compartilhei contigo aqui. E vamos para cima!